Mais sete homens e nove mulheres são contaminados pela covid em januária. E um novo boletim epidemiológico foi divulgado ontem, terça-feira, dia 18, pela Vigilância de Saúde do nosso município. 16 novos casos de coronavírus foram contabilizados. São sete homens e nove mulheres. Não houve mortes pela doença nas últimas 24 horas. Neste informe, até esta data, o município tem um total de 1.942 casos positivos por meio de teste rápido e PCR, estando 1.825 casos curados e um total de 49 óbitos confirmados para o coronavírus. Com relação à covid-19, por localidades, a gente confere o seguinte. Três casos no centro, Jussara e Moradeiras, um caso no Levinianópolis, Boa Vista, Várzea Bonita, Tejuco, Caique, Alto dos Poções e também Eldorado.